Olá, esse é o STJ Notícias, o seu programa semanal com resumo das recentes decisões e atividades da Corte. Nesta edição você vai ver, retificação do imposto de renda após prazo de entrega não pode alterar modalidade. A instituição do poder familiar exige análise da situação atual da família. E além disso, o provedor é dispensado de multa diária por não ter removido o conteúdo sem indicação do URL. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E a gente abre esta edição com o entendimento firmado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça de que após o prazo de entrega, a retificação no imposto de renda deve seguir a mesma modalidade usada para transmitir a declaração. Uma informação digitada errada ou a falta de um dado obrigatório. Para corrigir um erro na declaração de imposto de renda, o contribuinte pode entregar a declaração retificadora. Mas existem alguns dados que não podem ser alterados. A segunda turma do STJ entendeu, por exemplo, que após o fim do prazo para entrega da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, eventuais retificações devem ser feitas utilizando a mesma modalidade escolhida na transmissão do documento para a Receita Federal, se completa ou simplificada. O processo teve origem depois que um contribuinte solicitou à Receita a retificação das declarações dele referentes aos exercícios de 2005 a 2008. Ele alegou que desconhecia a obrigatoriedade de declarar os bens que possuía no exterior e que, ao tentar corrigir a declaração, o sistema não permitiu a alteração da modalidade simplificada para completa. A sentença que concedeu o mandado de segurança foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No recurso especial dirigido ao STJ, a Fazenda Nacional alegou que a escolha não pode ser alterada mediante declaração retificadora apresentada fora do prazo previsto para entrega, por não configurar erro apto a autorizar a retificação. O relator do recurso, o ministro Afrânio Vilela, destacou que o erro passível de retificação não se refere à troca de modalidade de declaração, mas sim a aspectos como a identificação do sujeito passivo, a alíquota aplicável, os documentos relativos ao pagamento ou o cálculo do montante devido. Em o caso de uso capião envolvendo concessionária de saneamento básico, o STJ manteve o direito de propriedade da empresa estatal sobre o imóvel com destinação pública que estava ocupado há mais de uma década. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido de reconhecimento de uso capião de um imóvel de propriedade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a Caesb. A uso capião é quando a aquisição de um bem móvel ou imóvel é reconhecida em razão do seu uso por determinado prazo, sem oposição do dono e de outras condições legais. Os autores da ação de uso capião extraordinária juizada contra a Caesb argumentaram que ocupam uma área de mais de 7 mil metros quadrados há mais de 15 anos, o que seria suficiente para o reconhecimento da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Mas em primeiro e segundo graus, o pedido de uso capião foi rejeitado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que constatado o domínio público sobre o imóvel indevidamente ocupado, deveria ser determinada a sua desocupação, conforme pedido apresentado pela Caesb na contestação. Por meio de recurso especial, os ocupantes do imóvel alegaram que, sendo a Caesb uma sociedade de economia mista, submetida ao regime de direito privado, nada impediria o reconhecimento da uso capião. A ministra Nancy Andrigui, relatora do caso, explicou que, conforme previsto no artigo 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Dessa forma, para a terceira turma, como o imóvel pertence à sociedade de economia mista e tem destinação pública, não seria possível a uso capião. Assim, o colegiado manteve a decisão judicial, que, no mesmo processo, acolheu o pedido da Caesb para reintegração de posse. Em seu artigo 227, a Constituição Federal estabelece que toda criança e adolescente tem direito a uma família. Mas, entre o ideal e o real, estão os dados diariamente atualizados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que mostram a existência no país inteiro de quase 5 mil meninos e meninas à espera de um lar. A jornada até uma nova família em um processo de adoção tem como uma das etapas a decisão judicial determinando que a família biológica perca o chamado poder familiar. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da terceira turma decidiram que a destituição do poder familiar exige a análise da situação atual dos laços familiares de origem. Confira na reportagem de Marina Campos. Educação, sustento, proteção. Para os pais, o nascimento de uma criança também representa uma responsabilidade legal. Direitos e deveres que, por lei, têm nome. Poder familiar. Em algumas situações, esse poder pode ser destituído. A advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família explica em quais hipóteses a justiça pode decretar a destituição. O pai ou a mãe poderá ter esse poder familiar, essa autoridade parental suspensa ou até extinta, que é a medida mais drástica que a gente chama de destituição da autoridade parental, caso ele não cumpra essas funções inerentes ao exercício da função parental. O nosso Código de Segura traz algumas situações, como, por exemplo, castigarem moderadamente o filho, deixá-los em situação de abandono ou, no caso de suspensão do poder familiar, não observar o seu regular desenvolvimento e atendimento dos seus direitos fundamentais. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros reestabeleceram o poder familiar de uma mãe em relação aos seus três filhos, por entender que a destituição foi baseada em fatos passados que não mais retratavam a situação da família. Segundo o processo, foi verificada a violação de direitos fundamentais dos menores praticada pelo pai, o que levou a justiça a decretar a perda do poder familiar paterno e a suspensão temporária do poder familiar materno. Mas, no caso da mãe, a decisão determinou que o poder familiar dela seria retomado gradativamente. Acontece que, no Tribunal de Segunda Instância, o entendimento foi diferente. Seria necessária a destituição do poder familiar também em relação à mãe, porque haveria evidências de conduta negligente dela na proteção dos filhos. No recurso especial ao STJ, foi sustentado que o acordo do Tribunal Estadual ignorou os pareceres técnicos mais recentes, favoráveis à reintegração, assim como o próprio desejo dos filhos de permanecer com a mãe. O relator ministro Marco Aurélio Belize afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu texto o princípio da primazia da família natural, que é o direito da criança e do adolescente de serem criados por sua família natural, sendo a colocação em família substituta uma excepcionalidade. Assim, explicou o ministro, a preservação do vínculo familiar ou a promoção da sua reintegração devem ser preferencialmente adotadas pelo julgador e pelas entidades de acolhimento, desde que as condições específicas de cada caso permitam. Um juiz mandou o provedor de internet remover uma página que o autor da ação considerou ofensiva sob pena de multa diária. Mas no STJ, a terceira turma decidiu que o provedor só estaria obrigado a fazer a remoção se fosse informado o endereço eletrônico da página, conhecido como URL. Entenda. Na origem da ação, o autor exigiu a retirada do conteúdo considerado ofensivo, mas não constava na petição o endereço eletrônico da página. Mesmo assim, o juízo concedeu liminar depois confirmada em sentença, determinando a retirada da notícia da rede em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Durante essa fase do processo, o STJ confirmou a responsabilidade do provedor em remover o conteúdo desde que o URL fosse informado. Dois meses depois, o conteúdo foi removido pela plataforma. Porém, como houve esse tempo entre a decisão e a efetiva exclusão da notícia, o autor cobrou o pagamento da multa acumulada. O pedido foi negado na primeira e segunda instância com base na decisão do STJ. O autor, então, recorreu novamente ao Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do caso na terceira turma, a relatora, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a substituição da sentença pela decisão do STJ de exigir o URL limitou a responsabilidade do provedor. A relatora citou que o princípio da substitutividade previsto no Código de Processo Civil tem especial relevância nas discussões sobre multa por descumprimento de ordem judicial, pois a decisão final do processo é prejudicial em relação à decisão que determinou a obrigação não cumprida. Segundo a ministra, uma vez que o endereço da página só foi apresentado após a remoção do conteúdo, não houve descumprimento da ordem judicial, sendo assim descabida a aplicação da multa coercitiva. Empenhorabilidade de depósito de até 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1235, a Corte Especial do STJ estabeleceu a tese de que a empenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão. Os ministros da Corte entenderam que a empenhorabilidade deveria ser apontada pela parte executada no primeiro momento em que couber-se apontar isso nos autos, em embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão. O julgamento teve a participação como a Missicure do Instituto Brasileiro de Direito Processual da Defensoria Pública da União, da Federação Brasileira de Bancos e da União. A relatora dos recursos repetitivos foi a ministra Nancy Andrigue e ela explicou que a mudança na lei do Código de Processo Civil de 1973 para o de 2015 tornou a empenhorabilidade relativa, permitindo que ocorra em algumas situações. A relatora ressaltou que a empenhorabilidade é um direito do devedor que pode ser renunciado e esclareceu que o Código de 2015 não permite que o juiz reconheça a empenhorabilidade de ofício, mas sim atribuiu ao executado o ônus de alegar e comprovar a empenhorabilidade de forma tempestiva. Seguindo o voto da relatora, a Corte Especial entendeu que se o executado não se manifestar dentro do prazo, a indisponibilidade do bem pode ser convertida em penhora e que a falta de alegação a tempo resulta na perda do direito de fazê-la. E assim, a questão não pode ser reavaliada em outras fases do processo. Essa decisão do STJ que a gente acabou de acompanhar na reportagem trata da hipótese legal de empenhorabilidade de depósito de até 40 salários mínimos. Além desse, que outros bens não podem ser penhorados. Vamos conferir a explicação do advogado Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, especialista em Direito Civil. Acho que primeiro é importante esclarecer que tem bens do devedor que são empenhoráveis, ou seja, eles não podem responder pela dívida. Então, eu vou citar aqui alguns, depois podem consultar lá no Código de Processo Civil, artigo 833, as outras hipóteses de bens empenhoráveis. São esses 40 salários mínimos, o limite de 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, os bens que guarnecem a residência do devedor, cama, geladeira, fogão, esses bens que são essenciais para a vida da pessoa, bens de luxo, obras de arte, de elevado valor, joias, relógios muito caros, podem ser penhorados. Você tem aí os salários, os proventos da pessoa, elas também não podem ser penhoradas. Aí existe uma certa flexibilização dependendo do valor do salário. O STJ já tem entendido que é possível sim penhorar parte do salário das pessoas, especialmente se for para pagar determinados tipos de dívida. Mas em regra, então, alguns bens do devedor são empenhoráveis. O bem de família, existe uma lei específica para tratar do bem de família, e existe também hipótese em que o bem de família vai sim responder pela dívida, por exemplo, quando é dívida do próprio bem, a taxa de condomínio, o imposto que incide sobre o bem, aquele bem pode sim ser levado a leilão para pagar a dívida. Então, são essas hipóteses de bens empenhoráveis que o devedor tem e que não respondem por uma dívida, exceto algumas situações específicas. Quando houver um pedido de um credor para bloquear bens do devedor, para responder por uma dívida, encontrando-se nesse bloqueio valores que estão depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, quando o juiz verifica que esse valor foi bloqueado numa caderneta de poupança, o juiz não pode de ofício, ou seja, sem uma provocação da parte devedora, no caso, mandar liberar esse valor que foi encontrado. E agora vamos conhecer alguns outros destaques nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça com o repórter Jaffer Araújo, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Jaffer. Muito obrigado, Kátia. E o que você começa trazendo para a gente hoje? Então, Kátia, vamos falar primeiro de um julgamento na primeira turma do STJ envolvendo duas pessoas que pediram a indenização pela perda de 300 litros de leite devido à falta de energia, alegando que não tomaram conhecimento do comunicado via emissoras de rádio. Os ministros entenderam que, no caso julgado, o aviso prévio devia ter sido individual e por escrito, como mandava uma norma da ANEEL. Tem também um destaque na terceira sessão. Exatamente, Kátia. A sessão de direito penal do STJ entendeu que a competência para a execução da pena, bem como para a expedição de mandado de prisão, quando necessário, não é alterada pelo fato de o local de moradia do condenado, em regime semiaberto, ser diferente do local da condenação. E para finalizar, vamos falar da quinta turma? Vamos sim, Kátia. Os ministros reconheceram que poderia haver excesso de acusação na denúncia contra o ex-diretor jurídico do Banco Máxima, acusado de crimes contra o sistema financeiro. Com isso, a defesa pode agora fazer eventual acordo de não persecução penal. Jaffer, muito obrigado por trazer todos esses destaques, mais uma vez, aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, Kátia. Até a próxima. Agora, Jaffer, antes de você sair, você conhece a nossa série sobre peças processuais? Conheço sim, Kátia. Assisto muito. Pois é, Jaffer. Então, fica aqui com a gente, porque temos uma novidade. Ela foi criada para assegurar a justiça e revisar uma sentença penal condenatória que já transitou em julgado. Ou seja, que não há mais possibilidade de recurso. Estamos falando da revisão criminal, tema do próximo vídeo da série Peças Processuais. Confere lá a playlist completa no canal do STJ no YouTube. Vai ajudar você a entender melhor o dia a dia dos julgamentos do Tribunal da Cidadania. No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre um crime que atinge meninos e meninas no mundo inteiro, o sequestro internacional de crianças. O repórter Jaffer Araújo vai nos contar o que dizem as normas internacionais e as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Ele colocou como se eu tivesse sequestrado o meu filho e eu tivesse fugido com ele para Portugal. Eu mandei na justiça, né, para o juiz, o comprovante da viagem, que foi nós quatro juntos. Eu mandei o laudo da agressão, eu mandei as fotos da agressão que ele me fez em Portugal, eu mandei tudo e mesmo assim eu não obtive resposta deles. E por isso que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil para mim não perder a guarda do meu filho. Maísa Vicente foi morar em Portugal com o marido e dois filhos. Ao longo da convivência, sofreu violência doméstica e em uma viagem em família para a Suíça, resolveu fugir com as crianças. O que ela não esperava era que o ex-marido iria acioná-la para ter a guarda dos filhos com base na Convenção de Haia, um tratado assinado por 103 países com o objetivo de facilitar a cooperação entre eles em casos de subtração internacional de menores. Na prática, essa cooperação internacional visa superar as dificuldades criadas pelos diferentes sistemas judiciais, garantindo assim que as crianças subtraídas sejam devolvidas ao país de residência habitual o mais rápido possível. O Brasil ratificou a convenção no início dos anos 2000. Aqui, a terminologia adotada foi sequestro. Apesar disso, os casos não são enquadrados como crime. Eles envolvem crianças e adolescentes de até 16 anos levados por um dos pais para outro local sem autorização do parceiro ou de quem é o responsável legal pelo menor. A permanência dessa criança, por mais tempo que o previsto em autorização de viagem sem o consentimento do outro genitor também pode ser interpretado como uma subtração internacional. Mas houve uma mudança de contexto importante desde que a convenção foi idealizada, o que gera desafios na interpretação do tratado. Estela Furquim, diretora do GAMBI, Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior, alerta que hoje a convenção de AIA é acionada muitas vezes contra mulheres que fogem com filhos de parceiros que cometeram algum tipo de violência. No contexto de mulheres brasileiras, é uma convenção que está sendo instrumentalizada contra a mulher. Porque as mulheres estão sentindo necessidade de abandonar tudo o que elas têm para poder estar em segurança. Quando a subtração do menor é registrada, cabe à autoridade central de cada país receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno da criança ao local de residência habitual. Aqui no Brasil, o órgão responsável é a CAF, a Autoridade Central Administrativa Federal, vinculada ao Ministério da Justiça. De acordo com a pasta, em agosto de 2024, tramitavam na CAF 199 casos de subtração internacional. 113 eram passivos, ou seja, quando as crianças foram trazidas para o Brasil de outros países. 86 notificações foram ativas, que é quando crianças são levadas para o exterior. Em ambos, Estados Unidos e Portugal apresentam o maior número de casos abertos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto nos casos ativos quanto passivos, as mães são apontadas, na maioria das vezes, como a parte requerida. A Advocacia Geral da União é responsável por ajuizar ações para a restituição de crianças ao país de origem e registra que metade dos casos acionados envolve violência doméstica. O advogado Pablo Sukienic, especialista em Direito Internacional, reforça que a Convenção de Haia foi concebida em outro contexto. Normalmente, o que acontecia? O poder econômico estava com o pai. E o que poderia acontecer? Em sentido de vingança daquela mãe, ele sequestrava a criança. Toda a convenção foi pensada nesse tipo de situação, que era o que ocorria com maior frequência. Mas o advogado pondera que a convenção tem ferramentas para proteger o interesse da criança no novo contexto em que está sendo aplicado. Não se deve retornar com a criança para que ela retorne para situações na qual ela sofre violência física, psicológica. Esse é um dos grandes dramas que existem, porque essa violência que ocorre em âmbito doméstico, muitas vezes é difícil provar. Na situação brasileira, existem elementos, o direito brasileiro hoje já fornece elementos para apreciar esse tipo de questões. Mas mundo afora não ocorre da mesma maneira. Estela Furquinha ainda acrescenta que a violência contra a criança deve ser avaliada de forma mais ampla. A gente não pode começar a pensar na violência doméstica, nos direitos da criança, somente a partir do momento que uma mãe protetora está tentando dar uma vida livre de violência para essa criança. A violência não está começando ali. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência para garantir a proteção da criança nesse novo cenário. A primeira turma do STJ julgou, interpretando o artigo 13 da Convenção de Haia, que o pedido de retorno imediato da criança retida em outro país pode ser indeferido se o menor estiver adaptado ao novo meio e manifestar desejo de não regressar ao domicílio no estrangeiro. Em outra decisão, a segunda turma julgou que a responsabilidade por provar a existência de exceções que justifiquem a permanência do menor no país cabe a quem se opõe ao retorno. O STJ ainda afirmou na primeira turma que se o país de origem da criança conceder a guarda a quem ficou com o menor em um suposto caso de subtração internacional, a devolução do menor não será mais necessária. A influência da violência doméstica no retorno de crianças ao país de origem com base na Convenção de Haia também é alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 7.686, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a repatriação seja barrada pelo Estado brasileiro se houve suspeita de violência doméstica, mesmo que a criança não seja vítima direta. Antes de encerrar, te convido a apreciar as belíssimas imagens desta árvore, que não é muito encontrada por aqui, mas que é um símbolo para o povo japonês, florescendo pela primeira vez no Bosque dos Tribunais, que fica ao lado do Superior Tribunal de Justiça. Esta cerejeira foi plantada há 16 anos, em 2008, pelo ministro aposentado do STJ, Massami Uyeda, em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Para os japoneses, a árvore, que normalmente floresce no início da primavera, representa beleza e renovação. E chegou a nossa vez de nos encantarmos com as flores dessa cerejeira que estão entre as mais belas do mundo. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Outras informações do Tribunal estão te esperando no site oficial e nas páginas do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Nos encontramos de novo no próximo programa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto